Um gênio do samba faz 80 anos nesse 12 de novembro. Vascaíno de Carteirinha, Paulinho da Viola, nasceu em Botafogo, no Rio. Também conhecido como Príncipe do Samba, aos 22 anos de idade, ele emplacou seu primeiro samba-enredo. Resultado? Nota máxima escola de samba campeã do carnaval. O maior sucesso da sua carreira é justamente um hino de amor à sua escola do coração, a Portela. Foi um rio que passou em minha vida de 1970.